CSGO competitivo, mas se eu ficar cego, o vídeo acaba Cara, é bizarro, é isso que eu tô fazendo, é bizarro Uma WP Medusa de 10 mil reais e três Butterflies Doppler de 7.500 reais cada Para usuários do cupom DOG no CSGO.net nesse mês de agosto Olha a site para você abrir caixas e real skins Utilize o cupom DOG, dá 40% de bônus e depositando, mano, qualquer quantia Você preenche o formulário e participa do sorteio dessas 4 skins WP Medusa e 3 Butterflies Doppler, 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição E no Insane.gg, utilize o cupom Cachorro337 para o primeiro depósito ou para mais depósitos do cupom DOG E o sorteio para quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro São 10 flips Doppler, então utilize o cupom Cachorro337 ou cupom DOG Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário Que também tá na descrição em Insane.gg Ó, eu vou ruxar, puxa aí pai, puxa aí, Paulo e Felipão, ruxar Banga aí, banga aí pra nós Felipão, compra das bens Eu vou com o Paulinho Asinha de frango Vou, vou Peguei Vai, Paulo, que não tem pra ser Não morre, Paulinho, não morre Não morre, não morre que é sua, pai Olha o outro, querendo esfaquear o mano Olha lá no time, maus Paulinho joga, Paulinho joga Muito obrigado Puxa meio lá, Felipão, come e liga Vou bangar pra cê Vai aí, Paulo Quando o Felipão entra, liga, cê come, ah Banei, liga O cara tomou de... Peguei Caraca, deu dó do Felipão, mano Nossa, quer outra, mano Esse daqui tá na B Vou citar Meu pai Ih, falando que são level 21 ainda Fala demais, amigo Valeu Vai, vou bangar pra cê, vai lá Pode bangar, caverna em mim Pode mesmo? Ó, ó Banguei Caiu o rato, hein Eu tô nele Boa, boa Tem caixa de fogo Olha, tá esperto com as flashbangs Isso, coxotado Taca, tá onde? Para virar, batera Vamos fingir que eu vou me virar Faz barulho de câmera, não Paulo, duvido de eu abrir a cabeça e dar um tap? Duvido Tá, vai ser 22 Little, little Little, little Cê é louco Moçado, pai Cuidou esse rato aqui Duvido Tem aqui Quem é? Palácio